Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Colorado, direto aqui do CT do Parque Gigante, onde o Inter se reapresentou. Após a vitória contra o Fortaleza, trabalho aqui pela manhã no CT do Parque Gigante, né, com algumas novidades. O Inter começando a sua preparação para encarar a equipe do Fluminense. Eu vou tratar como duas viagens, tá? Porque a mesma delegação que vai ao Rio de Janeiro também vai à Colômbia, onde o Inter encara o Independiente Medellín em decisão pela Copa Sul-Americana. Algumas novidades, alguns desfalques e, claro, a atualização do Mano Menezes. Afinal, vai ser técnico do Inter? Não vai ser? Nós vamos falar sobre isso e muito mais por aqui. Sem antes, eu te pedir, gente, por favor, te inscreve no canal. Estamos chegando a 90 mil. Meu sonho é a placa dos 100 mil, né? Colocar lá na minha parede bonitinha. Falta muito pouco e tu pode me ajudar. Então te inscreve aí no canal, por favor. E, claro, vamos trocar uma ideia sobre o Inter. E esse vídeo tem o apoio da One X Bet. Hoje, jogos na Copa do Brasil, né? Jogos decisivos e você pode apostar, né? Na maior global bookmaker do mundo, que te dá crédito dobrado no teu primeiro cadastro e no teu primeiro depósito. Então faça isso. O link está no primeiro comentário fixado aqui da postagem. Vamos começar falando, gente, sobre o treino de hoje, porque contou com algumas novidades. Quem comandou a atividade foi o Cauã de Almeida, o auxiliar da Comissão Permanente, e o Julinho Camargo, que é um gerente de transição. Mas ele tem formação como técnico, né? Um cara que treinou o Grêmio já, possivelmente, anteriormente, perdão. Treinou times do interior do estado e foi auxiliar do Paulo Roberto Falcão aqui em 2011. Então participou da atividade de campo. Alguns jogadores da base estiveram presentes, né? Como, por exemplo, o Gustavo Meia, atacante, né? Que estava ali na atividade. Assim como o João Pedro Zagueiro, que também trabalhou com o grupo profissional. Além dos demais, eles estão integrados, né? O Estevam, o Lucas Ramos, né? A atividade foi muito mais para a garotada do que para os jogadores que começaram o jogo contra o Fortaleza, que depois até vieram para o gramado e fizeram uma atividade à parte aqui no gramado do CT do Parque Gigante, com algumas novidades, tá? Três jogadores trabalharam, né? Ou melhor, quatro jogadores trabalharam de forma separada e tem uma perspectiva de retorno. Estou falando do Moisés, que tem uma lesão no joelho, né? Está recuperando já. Pode aparecer como novidade contra o Havaí, no outro domingo, aqui no estádio Beira Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Outro que deve aparecer neste jogo é Pedro Henrique, né? O meio atacante que foi contratado junto ao futebol turco, pode aparecer como novidade. Ele teve uma lesão na coxa, né? Em uma das últimas rodadas, quando atuou lá na Europa. O campo veio, está tratando, mas não é aquela coisa de fazer fisioterapia, de ficar tratando, não. Já está indo no campo, em retreinamento, batendo bola, né? Com a comissão técnica. Ainda não está integrado ao ritmo dos demais, mas deve acontecer já na próxima semana. E além deles, né? O Thiago Barbosa, zagueiro da base, né? Que teve uma lesão ainda na pré-temporada. E o Edenilson, né? Que teve um edema no joelho. Foi para o campo, tratou e há uma expectativa muito grande que o Edenilson seja o único desses que eu citei a estar à disposição contra o Fluminense. Ele deve retornar e atuar no fim de semana. Somado a eles, gente, três boas notícias, tá? De jogadores que já estão integrados ao grupo e viajarão para o Rio de Janeiro e para a Colômbia. Estou falando do Vitão, zagueiro que deve fazer a sua estreia, né? Ia jogar na quinta-feira contra o Guairena no estádio Beira Rio, mas ficou fora por conta do falecimento do seu tio. O tio que ele chegou a citar na coletiva, né? Dizendo que precisou voltar ao Brasil porque o tio estava com problema de saúde e acabou falecendo, infelizmente. Mas ele já está treinando, já está integrado com a delegação. Assim como, gente, David, né? O atacante que teve uma lesão muscular no Grenal da Arena, na subfinal do Campeonato Gaúcho. Também treinou durante todo o tempo aqui no CT do Parque Gigante e deve estar relacionado. Não se sabe quanto tempo ele tem de condição, né? Se ele vai começar, se ele vai ficar no banco, o que vai acontecer. Mas ele está integrado, assim como o Wanderson, que finalmente vai poder estrear. Vai estar relacionado para o jogo contra o Flu. Há uma expectativa muito grande desse jogador, né? Todo mundo trata ele como um jogador diferenciado, né? Um cara que o Inter conseguiu buscar lá na Turquia, ou melhor, na Rússia, né? E que pode ser uma peça aí para o novo técnico ou para o Cauã de Almeida, que pode comandar o time no fim de semana. Eu grafei algumas atividades, tá? Comandadas, como eu disse, pelo Cauã de Almeida e pelo Julinho Camargo e quero trazer elas aqui para vocês no nosso vídeo. O treino de hoje foi dividido em duas partes, né? O Cauã de Almeida e o Julinho Camargo comandaram uma atividade em campo reduzido, onde os jogadores priorizavam a troca de passes, né? E tem que fazer o gol ali naquela mini goleira. Bastante troca de passes, movimentação, os jogadores podiam dar no máximo dois toques na bola para achar o companheiro. O principal destaque, como eu já disse, foi o retorno do Vitão, do Wanderson e do David. A má notícia é que o Tyson ainda não deve retornar e não tem prazo. De todos, é o que tem a recuperação um pouco mais demorada por conta de um edema, né? A outra atividade que rolou também hoje no CT foi de uma movimentação em campo reduzido, né? Onde a gente vê os jogadores em círculo, né? Com dois tendo que marcar e o objetivo era que roubasse essa bola, mas obrigando os jogadores que estão com a bola a passar a bola entre os marcadores. O passe quebra-linhas, como chamavam o Julinho Camargo e o Paolo de Almeida, que comandaram a atividade hoje no CT do Parque Gigante. Sobre o técnico do Internacional, gente, há a expectativa de uma reunião nesta terça-feira à tarde com o Mano Menezes para fechar o negócio. O Mano já conversou com o William Thomas, o Mano já conversou com o presidente do Internacional por telefone, ele já tem uma noção do que está acontecendo aqui e falta só uma composição, né? Da comissão técnica. O Mano vai abrir mão do seu preparador de goleiros, deve abrir mão do analista de desempenho também e vai diminuir o custo dessa comissão técnica que deve ficar com um valor inferior ao que o Inter pagava ao cacique Medina. Aqui no começo da temporada, ele que tinha cinco profissionais na sua comissão técnica. O Alto Ori vai ser uma peça-chave para que o Inter concretize este negócio, né? Eles já se conhecem há bastante tempo, desde 1997, né? Quando o Mano fez um intercâmbio no Cruzeiro, ainda era um jovem treinador do Rio Grande do Sul e de lá para cá ele fizeram uma amizade muito grande, né? O Alto Ori com o Mano Menezes deve ser concretizada, então, esta contratação. O Inter planeja anunciar o mais rápido possível. Gostaria que ele estivesse na Casa Mata no sábado, por mais que, digamos, que feche hoje, treine na quarta, treine na quinta, viagem na sexta, né? Com um treino também mais leve. E aí joga no fim de semana. Domingo não tem como treinar. Na segunda, né, vai estar já lá na Colômbia, um treininho básico para o jogo de terça-feira. Não tem muito tempo, né? Mas é um cara que tem o conhecimento, sabe do que está tratando aqui no Inter, quem são os jogadores e aquela coisa toda. Vai fechar. Pelo menos é o que tudo indica, a não ser que haja algum problema de grana. Mas o Inter deve chegar, como eu disse, num valor inferior ao que recebeu o cacique Medina. O Mano já está disposto também a abrir mão de algumas coisas e, por isso, há expectativa para um acerto nas próximas horas aí do Mano Menezes com o Internacional. Beleza, gente? Deixa eu dizer para vocês, tá? A semana está começando e eu sei que você está adiando a manutenção do teu console, do Playstation, do Xbox e muito mais. Então a IGS, ela faz esse processo para ti. Tu vem no jogo, final de semana que vem, encontrava aí, já te planeja para passar na IGS, comprar aquele jogo novo, comprar o teu console, usa o usado na troca e faz a cotação no link que está aqui na descrição. Beleza? Quero saber qual reforço é mais importante para voltar. Edenilson? David? Conta para mim aí, quero saber nos comentários. Like e nos vemos a qualquer momento com mais informações do nosso Colorado. Aquele abraço. Tamo junto. Tchau.